Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, é o seguinte, hoje vamos trabalhar com essa linda blusa, feita super fácil, qualquer pessoa que esteja começando no crochê faz, apenas com pontos altos, correntinha, nada mais, super, super fácil, vocês viram como ela é bonita, prática, rapidinho você faz, ah, precisa ir para um lugar e quer ir mais arrumadinha, não está tão frio, ou até mesmo que esteja, você pode colocar uma blusinha por dentro, um chale, né, por fora, enfim, usar a sua criatividade. Bom, eu fiz essa blusinha, posso dizer a vocês que praticamente assim, dois dias, mas isso porque eu parei, imagine se você levar direto, você faz em um dia tranquilamente, tá? Bom, ela é super simples, eu vou passar para você a medida, né, que eu trabalhei. Eu fiz aqui o tamanho P, para começar a gente vai fazer um cordão de correntinhas com 39 cm, para o tamanho P, para o tamanho M você acrescenta mais 3 cm, então vai ficar 42 cm, para o tamanho G você pode fazer 45 cm, e por aí vai, você acrescenta de 3 em 3 cm, que você vai conseguir chegar numa média legal para os tamanhos, tá bom? Para esse tamanho, o comprimento vai depender muito de você, certo? Do tamanho que você queira, se você quiser fazer ele do mesmo tamanho que eu fiz, ó, vamos contar daqui, da manga até, até embaixo, eu fiz 50, 50 cm, certo? De blusa, ele virou uma blusinha, se você quiser fazer um cropped, é só você fazer uma média de 30, 31 cm, vai de você, certo? A manga, gente, eu fiz uma manguinha 3 quartos, que chama, né? Então, o tamanho dela ficou excelente, ó, ela ficou com 26, 26 cm. Sobre o tamanho da manga para outros tamanhos, você vai medir, aqui eu fiz tipo 3 quartos, né? Como eu passei para vocês, eu fiz 15, ó, de passar as carreiras, Eu fiz 15 carreiras, certo? De pontos, né? O ponto que a gente, você vai ver qual é o ponto que a gente vai trabalhar. 15 carreiras dos nossos pontos e mais 4 desses pontos vazados, tá? Bom, a manga, o ideal é que ela fique na metade do seu braço. O ideal é que o tamanho fique mais ou menos na metade do seu antebraço, certo? Que é a parte próximo da mão, tá bom? Então, o ideal é que você fique ali na metade, aí sim fica bem charmoso. Mas você pode também colocar na divisão do braço e do antebraço, certo? Então, na dobra, né? Do braço. Então, você fica a seu critério essa parte aqui, tá bom, gente? Eu estou mostrando o que, como eu fiz a minha. Bom, agora vamos começar. Eu vou fazer um exemplo pequenininho e vou mostrando para vocês, aos poucos, como é que vocês vão trabalhando. Nessa explicação, eu estou usando também a linha Charme e a agulha igual que eu usei para fazer a outra. No começo do vídeo, eu tenho a cor da linha que eu usei, a textura, tudo. Então, vamos lá. Depois que você alcançou os centímetros que você precisa, aí nós vamos fazer o seguinte. Procure colocar próximo, né? Do centímetro, vamos dizer, 39 centímetros. Procure colocar a quantidade de correntinhas pares. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos contar agora, ó. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, nós vamos fazer um ponto alto. Eu vou fazer e vou mostrar qual é a partezinha que a gente está começando. Depois que você fizer esse ponto alto, você vai fazer uma correntinha, vai pular essa próxima e na seguinte você faz um ponto alto. Depois, uma correntinha, pulo aqui na próxima e na seguinte um ponto alto. Uma correntinha, pulo aqui na próxima e na seguinte um ponto alto. Novamente, uma correntinha, ó. Pulo, é sempre assim, tá? Essa primeira fileira todinha. Pulo essa e na próxima um ponto alto. Então, eu volto com vocês no final da fileira para mostrar como a gente vai fazer a próxima. Deixa eu mostrar, nós estamos fazendo essa parte aqui da blusa, certo? Esse nós vamos fazer, ó, tá vendo? Nós vamos fazer uma, duas, três, quatro. São quatro fileiras desse jeitinho aqui, tá bom? E aí eu volto com vocês no final dessa fileira para mostrar como vamos fazer a próxima. Passando assim, agora cheguei aqui no último, você aí faz uma correntinha, aí você vem aqui no último ponto e faz um ponto alto. Tá? Pronto. Agora nós vamos virar. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas, vamos virar, faz mais uma, certo? Sempre nesse primeiro você faz mais uma, são quatro. E depois, aqui em cima do próximo ponto alto, você faz um ponto alto. E agora é só continuar. Faz uma correntinha, venho aqui no próximo ponto e faço um ponto alto em cima do ponto alto seguinte. Faço uma correntinha, venho em cima desse ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha, venho pra cá pra cima desse ponto, em cima desse ponto e faço um ponto alto. Uma correntinha e mais um pontinho alto. E assim, gente, vocês vão fazendo até o final dessa fileira. Quando chegar no finalzinho, eu volto com vocês para mostrar novamente. Aqui, pessoal, já nesse final, lembra que a gente fez aqui um próximo do outro? Você vai fazer a mesma coisa, vai fazer a correntinha, depois faz um ponto alto em cima de ponto alto aqui. Aí, uma correntinha e venho aqui nas correntinhas, ó, na terceira correntinha e faz mais um ponto alto. Ele vai ficar desse jeitinho mesmo. Depois disso, agora é só continuar. Você vai fazer três correntinhas, vai virar, faz mais uma. Vem aqui e faz um ponto alto. Uma correntinha de separação, venho aqui no próximo pontinho e faço um ponto alto. E assim, você vai trabalhar essa fileira e a próxima, tá, gente? Você vai trabalhar fazendo essa parte aqui, como eu mostrei pra vocês, ó. Que é a barrinha da sua blusa. O começo, certo? Uma, duas, três, quatro, quatro fileirinhas. E depois nós voltamos pra mostrar como é que vocês vão trabalhar os próximos pontos. Vamos lá? Prontinho, pessoal. Agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer a próxima fileira. Vamos começar nossos pontos e eu vou dizer como é que vai ser. É bem simples, tá? Bom, vamos supor, aqui é o meu exemplo, certo? Então, cheguei aqui, eu vou fazer. Cheguei aqui, fiz uma, duas, três, quatro. Agora, vamos fazer três correntinhas. Vou virar. Aqui, nesse primeiro espaço, eu vou fazer um ponto alto. Agora, em cima desse ponto alto, em cima desse ponto alto, um ponto alto. Aqui, dentro do espacinho, um ponto alto. Em cima desse ponto alto, um ponto alto também. Certo? Então, vocês vão fazer por toda a fileira desse jeito. Um ponto alto dentro do espaço e um ponto alto em cima de ponto alto. Só isso, tá? Então, vocês vão trabalhar essa fileira todinha fazendo desse jeito. E quando chegar na próxima, eu volto com vocês. Esse último ponto, você vai fazer em cima da terceira correntinha, tá bom? Agora, vamos fazer três correntinhas. Vamos virar. E agora, olha só. Aqui, nós já começamos o nosso motivo. Que vai ser sempre assim. Uma fileira de pontos altos. E agora, uma fileira de ponto alto cruzado. Você fez as correntinhas. Vai pular esse próximo. E no seguinte, você faz um ponto alto. Vai voltar nesse que você pulou. E vai fazer um ponto alto aqui. Certo? Ó. Agora, você pula um próximo. Sempre assim. Pula o próximo. No próximo, no seguinte, você faz um ponto alto. Aí, no que você pulou. Você volta e trabalha um ponto alto nele. Certo? Fazendo assim, esses pontinhos altos cruzados. Que dão um efeito bem bonitinho na roupa. Inclusive, você pode fazer em peça pra criança também. Beber, eu tenho peças aí mostrando, tá gente? Bom, agora, o que você vai fazer? Pula o próximo e vem no seguinte. Chega aqui nesse, faz um ponto alto. Esse que você pulou, você vai voltar e vai fazer um ponto alto. Tá, gente? Então, você vai trabalhando desse jeitinho até chegar aqui no final. E aí, é só repetição. Mas eu vou vir com vocês até o final aqui pra mostrar como termina e pra próxima fileira como vamos fazer. Então, pessoal, cheguei aqui no finalzinho. Olha lá, ficam esses dois pontos. O que é que você vai fazer? Pula esse, vem nas correntinhas e faz seu último ponto. Faz um ponto alto aqui. Aí, o que você pulou, você vai voltar e fazer outro ponto alto. Então, você vai sempre terminar desse jeito, tá? Vamos fazer três correntinhas, vamos virar e agora você vai trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. Você já vem pra esse próximo aqui e faz ponto alto aqui, vem pro próximo, faz um ponto alto. Agora, é só ponto alto, certo? Em cada espacinho, olha lá, do xizinho, você vai trabalhar ponto alto em cima dele. Ponto alto, é bem simples, gente, bem simples mesmo. Ponto alto, e aí, você vai repetir. Ou seja, você vai repetir essa fileira. Na próxima, você vai fazer a de ponto alto cruzado. E assim vai. E assim, pessoal, você vai fazendo, certo? Você vai trabalhando uma fileira de pontos altos, uma fileira de pontos altos cruzados. Certo? Olha lá. Uma de ponto alto, uma de ponto alto cruzado. Uma de ponto alto, uma de ponto alto cruzado. Você vai fazer isso a quantidade de centímetros que você precisa. Agora, vocês vão fazer o seguinte. Você vai fazer o comprimento que você necessita, certo? Se você estiver fazendo igual a mim, eu fiz 51 fileiras desse jeito. Uma de ponto alto, outra de ponto alto cruzado. Fiz 51 fileiras. Eu vou explicar pra vocês. Vocês vão trabalhar a quantidade que vocês precisam até chegar aqui. Certo? Depois, nós vamos fazer... Quando você chegar aqui, você vai fazer, ó... Normal, como você fez agora no começo. Você vai fazer uma, duas, três, mais quatro fileiras de ponto vazadinho. Vai ficar tipo um retângulo. Tanto a frente, como as costas. Então, vamos lá. Você já fez essa parte. Agora, você vai fazer a quantidade de fileiras que você precisa. Do tamanho que você está trabalhando, que eu não sei ao certo. E aí, vamos dizer, se você seguir mais ou menos o tamanho que eu estou fazendo aqui. Que é do tamanho P. Eu fiz 51 fileiras até chegar aqui. Certo? Com esses dois tipos de ponto. Com mais quatro fileiras desse ponto vazadinho. Exatamente igual como você fez aqui. Tá bom? Então, vai ficar tipo um retângulo. Desse jeito que eu falei. Que eu vou mostrar já já com a minha peça. Agora, depois que a gente terminar. Certo? Que a gente fizesse tanto a parte da frente como a parte de trás. Você faz igual. Aí, eu vou mostrar que a gente vai acrescentar esse pedacinho aqui. Certo? Para a gente ligar um no outro. Mas aí, eu volto já já com a minha. Para vocês terem uma ideia bem melhor. Tá bom? Sobre o tamanho. Então, aí, vai depender do tamanho que você esteja trabalhando. E o comprimento que você queira. Certo? É bom você ter a medida. Tá bom, gente? Porque aqui você vai calcular o ombro também. Certo? Então, é bom você saber mais ou menos quanto você vai precisar para o ombro do tamanho que você está fazendo. Aqui, eu fiz as duas partes para mostrar para vocês agora como é que a gente vai trabalhar. Olha só. Obviamente, aqui, isso aqui vai ser bem maior. Isso aqui está representando aquela parte que eu mostrei. Vai estar representando isso aqui. Essa parte toda. Daqui até aqui. Certo? Onde a gente trabalhou. Obviamente, eu fiz menos fileiras. Até para adiantar aqui o vídeo para vocês. Bom, o que vai acontecer? Aqui são as quatro fileiras. Aqui vai ser a parte que eu mostrei agora. E aqui vai ser essa parte aqui de cima. Então, vamos dizer que nós fizemos até aqui. Como eu falei, quatro fileiras desse vazado. Um, dois, três, quatro. Aí, o que eu vou fazer? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer três fileiras vazadinhas. Certo? E daí volta. Eu vou mostrar a vocês como é que a gente vai fazer. Que seria para o ombro. Na parte das costas, eu vou fazer três. Eu fiz três. Um, dois, três. Esse pedacinho aqui. E na parte da frente, eu fiz. Na parte da frente, contando aqui da costura. Uma, duas. Certo? Porque aqui já é a parte anterior. Já está aqui. Então, uma, duas. E a parte das costas, três. Vou mostrar o que eu estou falando aqui agora para você. Bom, o que você vai fazer? Você vai contar, por exemplo, os quadradinhos para você. O tamanho da fileirinha que você quer para o seu ombro. Para o seu pescoço. Se você quiser ele bem aberto. Se você quiser ele bem aberto. Como eu fiz. Certo? Então, você vai fazer menorzinho aqui. Sabe quantos eu fiz? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco vazadinhos para esse pedacinho do ombro. Certo? Então, você vai ver quanto você quer. Você pode querer uma blusa mais fechada. O pescoço, né? A partezinha aqui do pescoço. Então, você trabalha mais quantidades de vazadinho agora. Certo? Se você quiser. Se não, esse aqui eu botei para ficar o pescoço bem aberto. Tipo, sabe? Bem abertinho como vocês viram na foto. Mas você pode querer um pescoço mais fechadinho. Então, é só você aumentar agora. Nesse momento agora. Você vai aumentar a quantidade do seu ombro. Certo? E vai deixar menos pescoço aqui. Para ele diminuir sua gola. Tá bom? Eu vou fazer três. Que é para ficar correspondente. Tá? Mas lá, vocês viram que eu pulei. Eu fiz o quê? Cinco. Certo? De cada lado. Então, esse lado aqui. Um, dois, três, quatro. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá? Então, eu fiz cinco para cá. Mas aqui, como é só uma representação. Né? Isso aqui é só um exemplo. Só para vocês terem mesmo a ideia. De como é que vocês vão prender. Como é que vocês vão fazer. Então, vamos lá. Então, eu fiz as três correntinhas. Venho agora aqui no próximo ponto. E faço. Ó. Fiz um quadradinho. Vai. Uma correntinha. Venho no próximo. Faço um ponto alto. Aí faço uma correntinha. Aí venho para o próximo. Um ponto alto. Então, como é o meu. É um exemplinho pequeno. Né? O meu já chegou aqui. Pronto. No seu. Vamos dizer que você faça como eu fiz lá. Você vai fazer até completar cinco quadradinhos. Tá? Aqui é só um exemplo. Então. Vamos dizer. Fiz aqui os quadradinhos que precisa. Você aí vai fazer os quadradinhos que você precisa. Aí pronto. Vai subir três correntinhas e vai virar. Tá? Você vai fazer isso. Vem aqui no próximo. Faz um ponto alto. Uma correntinha. Vem aqui no próximo. Faz um ponto alto. Uma correntinha. E no último aqui. Vai pegar aqui na correntinha. Vai fazer um ponto alto. Pronto. Certo? Certo? Aí vamos supor que eu esteja fazendo aqui as costas. Então, se for as costas. Eu vou fazer três fileiras. Como eu fiz lá. Certo? Então, eu viro novamente. Faço as três correntinhas. E vou fazer três fileirinhas. De pontinha. De pontinha. De pontinha. Desses quadradinhos. Certo? Uma correntinha. Aí vem aqui para o próximo ponto. Faço um ponto alto. Uma correntinha. E venho aqui nas correntinhas. E faço um ponto alto. Pronto. Certo? Então, vamos dizer que aqui sejam as costas. No meu trabalho. Que lá eu fiz também. Só eu fiz três. Por exemplo. E essa parte são as costas. Então, eu fiz três. Certo? Três fileiras. Três fileirinhas com cinco vazadinhas. Lá. Né? Nas costas. Na frente eu vou fazer a mesma coisa. Só que ao invés de três. Eu vou fazer somente dois. Tá? Lembrando, gente. Que aqui eu fiz só duas fileiras. Mas serão quatro. Tá bom? Porque aqui eu fiz só para adiantar para vocês. Mas, ó. São quatro fileiras aqui em cima também. Tá bom? Então. Agora aqui na frente. Como eu estou dizendo. Eu vou fazer. Vou fazer os pontinhos. Né? Você vai fazer um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos. Como lá na roupa. Aqui eu vou fazer três. Porque é um exemplo. E vou subir. Como é a frente. Só duas fileiras. As costas. Você sobe três. E a frente sobe duas. Depois disso. A gente vai ligar. Certo? A gente vai ligar um ao outro. E aí eu vou mostrar para vocês. Como é que vai funcionar. Tá? Então vamos lá. Eu vou terminar. Você faz então. Em cada lado. Eu fiz desse lado. Você vai fazer desse lado. Desse. Na frente também. Como eu falei. E aí eu volto com vocês. Para a gente continuar. Explicação. Para fazer o outro lado. Eu fiz esse lado. Né? Agora para fazer o ladinho de cada. As costas. É só você prender sua linha aqui. Ó. Certo? Você prende aqui. Bem no cantinho. Nesse último pontinho. Aqui na última correntinha. E vai fazer três correntinhas aqui. Uma. Duas. Três. E já venho aqui para o próximo ponto alto. E faço um ponto alto. Aí faço uma correntinha de separação. Uma correntinha de separação. Venho aqui para o próximo. E já faço o meu pontinho. Tá? E aí completo os cinco. O que você vai fazer. Ou se você for fazer menos ou mais quadradinhos. Tá? Para poder justamente é isso que eu disse. No caso aqui. Como é só um exemplo. Né? Aqui eu vou fazer três. Para poder marcar a parte do meu pescoço. Olha lá. Ó. Tá vendo? Então. Por isso que eu disse lá. Se você quiser que seja menor. Né? Aqui. Você vai trabalhar mais quadradinhos até aqui. E depois ir de volta. Tá? Se você quiser do mesmo tamanho. Você faz como eu fiz lá com cinco quadradinhos. Pronto. Aí o que que você vai fazer. Depois que você já fez as duas partes. A da frente. A das costas. Ó. Aqui. Essa é a da frente que tem dois. E a das costas que é um negocinho só maior. Aí o que que nós vamos fazer. Nós vamos prender. Certo? Você pode usar agulha de tapeceiro. Ou você deixa. No último. Você deixa uma linha maior. Para você prender com a própria agulha. Que você está fazendo. Ou com a agulha mais fininha. Então você vem aqui no ponto. Você só vai costurar. Com pontos baixíssimos. Certo? Agora você pode fazer desse jeito. Como também. Se você quiser. Você pode fazer. Com agulha de tapeceiro. Você vai ligando. Ponto com ponto. E fazendo um ponto baixíssimo. E vai prendendo. Tá? Então você vai fazer isso. Em. Nos dois lados. E aí eu volto. Para falar. Como é que a gente vai continuar aqui. Aí agora. Você vai colocar. Já costurei. Ó. Certo? Claro gente. Isso aqui é um exemplo. Não é a mesma coisa. Da blusinha feita. Mas. Só para vocês entenderem aqui. Certo? Só para dar uma. Uma geralzinha. Ó. Aí o que aconteceu aqui. Mesma situação. Que eu mostrei. Lá. Na blusa original. Certo? Tá vendo? Só que aqui. No caso. Você sabe que tem quatro fileiras. Desse vazadinho. Enfim. Temos aqui aberto. Agora nós vamos. Costurar também. As laterais. Tá bom? Então. O que que a gente precisa saber. Para costurar a lateral. Precisamos saber. Qual vai ser o tamanho da cava. Para o seu braço passar. Isso é também. Gente. Uma coisa que tem que ser medido. No caso aqui da minha. Eu coloquei. Ó. Vou mostrar aqui para vocês. Eu fiz com. Quinze centímetros. Tá? Você pode fazer. Obviamente maior. Entendeu? Então. O ideal é que você tenha a medida. Tá bom? Dessa parte aqui. Porque varia muito. Muito mesmo. E não existe um padrão. Né? Cada pessoa é de um jeito. Então. Aqui você vai ter uma diferencinha. Se não for por medida. Eu acho um pouquinho complicado. É bom você ter a medida. Bom. Mesmo sendo P. Você pode aumentar. Aí. O que você vai fazer aqui? Pronto. Você vai tirar a medida. Como eu mostrei. E vai costurar. Até. Embaixo. Dos dois lados. Certo? Então. Vamos lá. Costura. Você costura. Que aí. Eu vou te mostrar. Como começar a manguinha. Costura feita. Certo? O que você vai fazer? Aí você deixa. Você vai virar o lado. Né? Vou colocar do lado certo. Certo? Então. Você vai colocar do lado certo. A sua. A sua blusa. E agora. Eu vou mostrar aqui. Só pra te dar ideia. Como é que vai começar a manga. Você vai prender sua manga aqui. Sua linha. Né? Aqui. Num pontinho qualquer. Aqui. Embaixo do braço. Depois que você prender. Aí. Aqui. Você vai fazer. Três correntinhas. Uma. Duas. Três. E vai trabalhar. Um ponto alto. Em cada ponto desse aqui. Um ponto alto nesse. Em cada um deles. Um ponto alto. Um ponto alto. Aí. Nesse espacinho. Entre eles. Um ponto alto. Um ponto alto. Nesse. Agora. Nesses quadradinhos. Aí. Você põe dois pontos altos. Certo? Naqueles quadradinhos. Pode botar dois pontos altos. Pra sua manguinha. Não ficar tão estreita. Aí. Põe dois. Em cada quadradinho desse. Dois. Dois. E assim vai. Tá gente? Você põe dois pontos altos. Em cada quadradinho desse. E aqui no finalzinho. Eu volto com vocês. Mesma coisa. Um ponto alto aqui. Um ponto alto nas junções. Quando for possível. Um ponto alto aqui. Um ponto alto aqui. Nesse. Um ponto alto nesse. Um pontinho aqui. Encaixa um aqui. Mais um aqui. Pronto. E aí. Você vai fechar com ponto baixíssimo. Aqui nessa correntinha. Vai fazer. Três correntinhas. E vamos começar. A trabalhar. Fazendo. O ponto cruzado. Então. Eu vou pular esse. No próximo. Eu entro. E volto. E faço. O ponto cruzado. Aí. Pulo esse. No próximo. Faço. Um ponto alto. E nesse que eu pulei. Eu volto. E faço. Um ponto alto. Tá gente? Mesmo trabalho que você fez. O tempo todo. Você vai fazer. Na manga. Como eu mostrei. O tamanho. Para vocês. No começo. Então. Aqui. Você vai fazer. Olha só. Como eu falei para vocês. Você vai fazer. Esse tamanho aqui. Ele fica no meio do antebraço. Para esse tamanho P. Com essa linha. Com essa agulha. Eu fiz. Quinze fileiras. Até aqui. E aqui. Mais quatro. Vazadinho. Pronto. É só isso. Tá gente? É só isso. É só isso. Que vocês vão fazer. Uma fileira de ponto. Cruzado. Uma fileira de ponto alto. Uma de ponto alto. Cruzado. Uma de ponto alto. Aqui. Aquele. Como a gente fez. Os vazadinhos. Os quadradinhos. E pronto. Aqui. É só você. Continuar. Certo? Até a medida que você quer. Lembrando assim. Se você quiser saber. Por exemplo. Vamos dizer que. Você não seja. Quinze fileiras. Você vai fazer a quantidade de fileiras. Que você queira. Mas vamos dizer que você finalize com as quatro. Vai dar mais ou menos quatro centímetros. Certo? Quatro centímetros e meio a cinco. Desse ponto vazadinho aqui. Para o final da sua manga. Certo? E seu trabalho está pronto. Tá bom gente? É só isso mesmo. Ela é muito simples. Muito fácil. E muito bonita. E essa linha. Ela também é bonita. A Charme. Você pode usar qualquer linha que você queira. Fica à sua disposição. Você pode usar o que você quiser. Gente. Tamanho. É só pelo tamanho. Tem as medidas. Então você vai usar o tamanho. A linha que você quiser. Tá bom? E é isso aí pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Dê um like. Compartilhe. Para ajudar o canal. E até a próxima. Não se esqueça de se inscrever. Fique com Deus. E um beijo grande. 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 E um beijo grande.